Fala, galera! Márcio Pereira aqui para mais um vídeo do canal. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E eu sempre costumo dizer e ser claro em todas as minhas comunicações que a minha missão é sempre trazer conteúdo atualizado e relevante para a minha audiência, para os meus colegas aposentados e para aqueles também que ainda não estão aposentados e que sonham um dia a serem aposentados e viver uma vida tranquila. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os três direitos básicos e importantes que todo aposentado tem. Alguns aposentados já sabem que tem, já tem conhecimento, mas existem alguns aí que a grande maioria não sabe. Então esse é o meu objetivo. Fique comigo até o final do vídeo que o terceiro direito, esse é muito amplo, abrange quase todos os aposentados e eu tenho certeza que a maioria não sabe. Se você também não sabe, ficou curioso para saber, fique comigo até o final do vídeo para você ficar sabendo dessa importante informação, ok? Bem, quando se trata em tirar dinheiro do aposentado através de impostos, isso é amplamente divulgado, principalmente em relação a impostos. Quando ao contrário de risco, são direitos que fazem com que o aposentado diminua o impacto dos gastos, economize dinheiro, sobre dinheiro no final do mês, quase nem sempre é divulgado. Existem duas formas de aumentar a renda, concorda comigo? Uma delas é aumentando o teu salário, tendo aí um percentual de aumento nele. A outra forma é reduzindo os gastos, quanto menos você gasta, mais dinheiro sobra, obviamente. Então eu fui atrás buscar três direitos básicos em que fazem com que o aposentado aumente a sua renda. Existem vários direitos depois do aposentado, estatuto do idoso está aí, todo mundo conhece, vaga em estacionamento, preferência em filas, em vários estabelecimentos, em várias instituições, direito a ingressos para participar de eventos, enfim, uma série de direitos que o idoso tem, que o aposentado, a grande maioria aí tem. Mas quando se trata em colocar dinheiro no bolso do aposentado, em aumentar a renda conforme o STAY, aí realmente isso é pouco divulgado. Então vamos lá, direito número um. Tudo aposentado, após a data da concessão do benefício, ele terá direito a sacar o FGTS, todo o saldo integral. Basta chegar a uma agência onde o FGTS é depositado, normalmente a Caixa Econômica Federal, apresentar ali a carta de concessão e falar com o pessoal da Caixa, com o gerente da Caixa, que o seu saldo do FGTS, ele é liberado na sua conta, ele é totalmente liberado para você sacar tudo ele. E tem mais um detalhe, se você continua trabalhando, o FGTS, todos os meses, ele é depositado na sua conta. O empregador, o dono da sua empresa, ele é obrigado a continuar depositando o FGTS para você. E ao final do mês, o FGTS vai para a tua conta. Você pode, por exemplo, abrir uma conta corrente, uma conta poupança, caso você não tenha, na sua agência, em que você recebe o FGTS, e pedir para o pessoal do banco para encaminhar esse dinheiro diretamente para a sua conta. Simples assim. Todos os meses, o empregador tem que depositar esse dinheiro, e a Caixa, no caso a Caixa Econômica, deposita direto na sua conta corrente ou conta poupança, seja lá qual for a conta que você tenha nesse banco, nessa instituição. Então assim, tranquilamente, é uma coisa que a grande maioria sabe, mas de repente alguém ainda não saiba, né? Após a aposentadoria, não tem outra forma que fique preso o seu FGTS. Seu FGTS, ele é totalmente liberado após a aposentadoria. Direito número 2. Todo aposentado, ele continua pagando imposto de renda. Porém, a partir dos 65 anos, ele terá um benefício de redução na taxa do desconto do imposto de renda. É importante saber disso, porque existe um grande detalhe, e isso realmente, os aposentados que continuam trabalhando sofrem muito com isso, porque se você tem o benefício de aposentadoria e mais a renda do teu salário, você terá duas rendas. Logo, obviamente, o impacto do imposto de renda será sobre as duas rendas. Isso faz com que você caia numa taxa muito elevada, na maior alíquota do imposto de renda, e o desconto, ele é terrível. Por mais que tenha as deduções, você tem que pagar muito imposto de renda. Então, a partir dos 65 anos, todo aposentado terá uma redução, por lei, na alíquota do imposto de renda, e vai reduzindo. É importante você saber disso. Inclusive, se você ainda não sabia e está, se enquadra nessa faixa, é importante que você procure um especialista, um contador aí, um advogado tributarista, que veja pra você, e você pode pedir o ressarcimento, se você pagou indevido, em exercícios anteriores, o imposto de renda, além daquilo que era o seu dever de pagar. Agora eu quero falar sobre o terceiro direito, e esse realmente muitos e muitos aposentados têm, e acredito eu que a grande maioria, pelo menos aí a grande maioria, não sabe que tem esse direito. Isenção total ou parcial do IPTU. Isso mesmo. Aposentado, grande maioria deles, tem isenção parcial e até mesmo total do pagamento do IPTU. Imposto predial, territorial, urbano, tão conhecido por todos nós aí, e que realmente, judia da gente, todos os anos ali tem que pagar. A lei que determina o pagamento ou não do IPTU, ela é uma lei municipal. Então isso daí varia de município para município. Isso é importante, que você esteja no seu município, procure a prefeitura do seu município para ser orientado como que é o seu direito em relação ao pagamento do IPTU. Basicamente é, você precisa ter um imóvel, um único imóvel, residir nesse imóvel. Existem municípios que determinam a faixa até dois salários mínimos, você receba até dois salários mínimos para que você tenha direito à isenção do IPTU. Depende do porte da cidade, do porte do seu município, que você não tenha mais que um imóvel, que você tenha apenas um imóvel e que resida nele, e lógico que ele esteja no seu nome. Então, se você se enquadra nessas questões, nesses requisitos aí, procure a prefeitura do seu município, da sua cidade, se informe que de repente você pode estar pagando aí um IPTU desnecessário. Corra atrás do seu direito. Então, resumindo, direitos básicos, isenção total ou parcial do IPTU, desconto aí, redução na líquida do imposto de renda, e saque do FGTS, que todos os aposentados têm direito. Importante você saber, porque quanto mais você economiza, mais dinheiro sobra no final do mês. É isso aí, vou ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado aí com mais essas dicas. Se você ainda não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva no canal, continue acompanhando aí as minhas postagens, os meus vídeos. Dá um like, dá um joinha se você gostou, comente abaixo do vídeo aí, continue com a gente acompanhando as minhas postagens aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti